Um papo sobre governança. Acho que o Queletti falou sobre a Aliançonai, que acho que é um dos casos de alocação de capital, um dos casos de sucesso de alocação de capital, mas a gente tem visto diversos outros casos ruins de alocação de capital. Você diz na transparência da comunicação da gestora, da empresa com... No passado, como ele disse, diversas empresas tinham posições parecidas. Acho que, sei lá, pegando a Alpargato, que acho que era uma posição consensual no mercado. Mas teve uma má alocação de capital ali. Acho que a própria Natura, quando comprou a Avon, uma má alocação de capital, eu acho que falar um pouco sobre governança, lições que a gente pode tirar desse ciclo. É, eu acho que são, assim, tentar rapidamente resumir, mas tem uns casos bem interessantes. Eu acho que tem que separar um pouco. Tem, vamos lá, casos alguns de empresas boas, bem posicionadas no mercado, baratas por múltiplo, relativamente baratas, mas que em algum momento, na comunicação, em guiar os investidores, e como está todo mundo muito machucado, realmente é melhor você ir aos poucos guiando e tentando nortear os investidores, porque se vem alguma frustração, assim, o mercado penaliza extremamente. E a gente viu isso de várias maneiras esse ano. Vimos numa Intelbras recentemente. Empresa boa, bem posicionada, múltiplo aparentemente barato, baixo, com seus desafios, principalmente nos business de... Principalmente em energia, aonde era grande driver de crescimento, mas que... Direcionou mal o mercado. Parece que guiou mal o mercado. E aí vem um resultado que não é assim. Eu não achei nada catastrófico, inclusive a margem bruta. Eles defenderam o preço em dois dos três business deles. Mas eu acho que como já vinham guiando, de alguma maneira, o mercado para... Para... Se preparem, etc. E aí começou a frustrar e piorou, de alguma maneira. Eu acho que os investidores aí já estavam com pouca paciência, já estavam perdendo dinheiro e acabaram tendo que diminuir a posição. Isso aconteceu claramente com várias empresas esse ano. Tiveram casos, vários também, de empresas boas, mas com estrutura de capital errada. Esse período foi muito longo. E o juro alto matou o resultado de um monte de empresa. Então, muita empresa trabalhou para pagar o serviço da dívida. Só que algumas empresas com muita dívida, alavancagem alta, tiveram que, assim, pô, respirar e ao longo do tempo o gás foi acabando. Em algum momento, em várias reuniões que a gente participou, muitas empresas, assim, categoricamente afirmaram para a gente que não precisavam de aumento de capital. Não deu um mês chamar o capital. E aí você fala, bom, não precisava, porque não ia quebrar o covenant, não ia romper aquela regra da dívida, de alavancagem, e de repente precisa de capital. Então, aqui, você entra num bucket de empresas às vezes boas, com múltiplo baixo, mas que, já por terem guiado mal ao mercado, já tiram um pouco dos investidores, já tiram ela do radar. Acho que querem bater os números também, acho que até release de empresa também, está sendo difícil ler release de empresa, empresa, pô, tem tanto de dívida, mas você vai ver resultado financeiro, um resultado financeiro assombroso, você fala, pô, mas peraí, tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui, né? É, o mercado está muito curtuprazista, Matheusinho, assim, muita gente perdeu muito dinheiro e agora você tem, não tem dinheiro novo para renda variável, então, aonde está, o que está acontecendo com o mercado é um roubamonte, sobe um pouco a ação, entra vendedor, porque sabe que não vai ter o comprador adicional no dia seguinte que não tem dinheiro novo, os multimercados esse ano também estão machucados, então eles querem ganhar dinheiro rápido em bolsa, num trade, aí se dá errado, eles são os caras que atenuam a queda, e aí começa esse negócio se retroalimenta, então fica um roubamonte, um negócio que estruturalmente não sobe já há muito tempo, mas que se você tiver uma boa empresa, que o cara entregou, que o cara te prometeu, você conseguiu escapar um pouco dessas cascas de banana que a gente viu durante esse ano, e de empresas que são histórias boas, tem uma dominância boa de mercado, mas que em reuniões com a gente, a gente realmente falou, pô, não é possível, a gente viu em reunião, a gente estava lá presente, vocês falaram que não precisava de aumento de capital, agora vem uma oferta primária, e aí você começa a tirar um pouco de investidor do jogo, e como o mercado está muito raso, o cara que aceita ficar nessas histórias, ou ele tem que ter muita convicção, ou agora sim, apesar da alavanca de alta estar resolvido, acho que daqui pra frente melhora, a empresa está bem posicionada e as coisas vão melhorar, e aí você vai depender um pouco desses caras rápidos, e os caras rápidos estão machucados, e aí você pode ter os exageros de preço, e aí que pode dar uma oportunidade grande em empresas que são sérias, mas que erraram na comunicação. Fora a parte da governança, só pra complementar, que aí, assim, é uma história de... partes relacionadas. Parte relacionada, por exemplo, tem muito exemplo de cara que vai ficar fora do radar do mercado por muitos anos, talvez pra sempre. Tem uma empresa que, pô, a gente até investia, tava perto, começou a sentir que tinha alguma coisa errada, nos guiaram mal, comecei a perceber algumas diferenças na comunicação, nos números, até que a gente viu que quando soltaram o release da empresa, o cara tava usando um resultado não recorrente de venda de ativo pra colocar na capa do jornal, na primeira página do release, dizendo que esse negócio era recorrente. Dá pra falar? Eu ia falar o nome. Dá, dá pra falar, Mitri. Era uma posição pequena. O microfone mais... A Mitri Engenharia, que é, assim, é uma pena, mas... Pede a reputação por conta de... É, é muito complicada, porque era uma empresa pequena, sempre foi, tinha os seus desafios, tava num momento que poderia melhorar, mas a gente começou a pegar algumas desconfianças de que realmente existia uma pressão de margem, de que estavam vendendo imóvel pra baixo, pra... Dar uma desovada no estoque, então seria um período mais difícil, mas que quando a gente viu os números eram muito piores do que estavam guiando a gente. E pra culminar, né, infelizmente apareceu a primeira barata na cozinha, como diz Warren Buffett, né, there's never one cockroach in the kitchen. Quando tem uma, tem duas. Quando tem duas, tem três. E aí, assim, putz, já ficou uma situação ruim, a gente conseguiu desinvestir e sair, mas pragmaticamente. Era pequena, não era muito diferente, mas acho que valeu pela decisão, pelo pragmatismo. E não deu mais alguns meses, aí a gente viu um deal com parte relacionada extremamente dúbio, extremamente questionável. Que foi a venda dos imóveis do CEO. A empresa comprou, né? A empresa comprou os imóveis do fundador, né? Não, a empresa comprou um terreno na Bahia do fundador por 13 milhões de reais, sendo que naquele dia a ação caiu, acho que 20%. E o fundador deve ter perdido na marcação 40 milhões de reais na posição dele. E acho que ele não fez, né, se preocupou muito com isso. E gente séria do conselho que a gente admira escreveu carta, colocou uma situação que, pô, isso aqui foi, nos pegou de surpresa. Pelo que a gente imagina aqui, acho que ninguém esperava isso ali no conselho. Me assustou mais ainda que essa pessoa que votou foi o único cara que votou contra. Teve dois independentes que votaram a favor da operação, sendo que tem cara com um histórico enorme de conselho e administração que votou a favor desse negócio. Eu não consigo entender como isso acontece. e foi colocado parece que no final da reunião de conselho ou não foi brifado antes, um negócio que tinha um estudo por trás, foi simplesmente colocado e aí você realmente perde, já está difícil, não é um business fácil e aí você perde uma parte da tua reputação ali, um negócio fora as outras coisas do entorno que realmente assim pioram a situação. Então, uma pena ter empresa que acho que não está preocupada, não sei se outras também têm que entender que no mercado hoje você tem que estar preocupado com o teu acionista, eu acho que tem vários caras que são porta-vozes da empresa, acionistas que são porta-vozes, se você conseguir uma boa relação, se estiver perto e conseguir falar com sinceridade, mesmo na dificuldade e estar bem com o mercado, isso você conquista ao longo do tempo. Uma localiza quando tiver um resultado ruim trimestral, ela pode avisar antes que ação não cai, uma raia ação não cai, não cai. Esses caras ganharam credibilidade no mercado, isso demora anos para construir, em qualquer business. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.